Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje o assunto é o quê? Lili. Vamos falar de Lili. Trouxe pra vocês todos os perfumes da linha do Lili. E hoje a gente vai discutir aí qual é o melhor Lili da O Boticário. Eu estou aproveitando aí que a O Boticário lançou recentemente o Lili Gardênia. E eu sei que muitas pessoas estão com dúvidas. Será que o Lili Gardênia é bom? Qual é o melhor Lili? Então hoje o assunto é esse. Qual é o melhor Lili da O Boticário? Então eu trouxe somente os Lili's piquititicos, tá? Esses daqui, as bolinhas. Eu não trouxe os Loul de Lili, né? Tem o Loul de Lili tradicional e o Loul de Lili soleil. Eu não trouxe esses. Eu foquei na linha do Lili. É nessa parte do Lili. Gente, são os Eau de Parfum. As bolinhas. As bolinhas. Eu foquei nos Eau de Parfum. Então eu não trouxe Loul de Lili e nem Loul de Lili soleil. Combinado? Então eu espero muito que vocês gostem. Já te convido pra deixar aqui nos comentários qual é o seu Lili favorito. E aquele Lili que você acha que é o melhor. Você considera ele como o melhor da linha do Lili. Que eu já estou curiosa pra saber. Combinado? Então vamos começar pelo tradicional, gente? Lili tradicional. Esse daqui é na versão de 30ml. Com certeza o perfume mais vendido da O Boticário. Eu já comentei isso aqui com vocês. E o Lili e o Cof Seduction são os carros-chefe da O Boticário. Eu já comentei isso aqui em outros vídeos. E de fato é o perfume mais vendido da linha do Lili e da O Boticário, tá, gente? Muita gente não curte o Lili tradicional. Porém, a maioria das pessoas adora. Então é um perfumão. Esse daqui é o famoso cheirinho assabonetado. Você sente muito esse floral branco. Levemente atalcado. Esse cheirinho assabonetado também. Essa versão aqui, que é a versão 2021, já está um pouco menos assabonetada. Vamos dizer assim. Por quê? O que o Boticário fez? Eles tiraram algumas notas atalcadas, tiraram o patchouli e substituíram por amêndoas e baunilha. Então eles substituíram essas notas e deixaram o Lili um pouco mais confortável. Porque algumas pessoas questionavam aí. Não curtiam tanto o atalcado que tinha no Lili tradicional, antes da versão 2021. Então o Boticário foi, reformulou e trouxeram essa versão aqui. Então a gente tem aqui um floral branco bem gostoso, muito limpo, muito almiscarado. Essa vibe atalcada também. Amêndoas, baunilha. Só que não deixa de ser o cheirinho do Lili. Eles só mudaram aí o aspecto, vamos colocar assim. Depois de um tempo na evolução, não fica tão atalcado. Ele fica mais cremoso. Mas aquele cheirinho tradicional do Lili que a gente já conhece, continua aqui. Então é um perfume muito gostoso. Com certeza é um perfume que já é tradicional no Brasil, vamos dizer assim. Por mais que algumas pessoas não gostem do Lili, acho que todo mundo conhece esse cheiro. Mesmo que não tenha na coleção, já sentiu em alguma loja da O Boticário. Então é um perfumão o mais tradicional, com certeza, pelo menos da O Boticário. Um outro que eu trouxe pra nós, gente, é o Love Lili. O meu já está no final, tá? Ó, já faz um tempo que ele tá no final. Só que não é uma prioridade pra eu comprar agora. Então eu estou com esse frasquinho. É o único frasco que eu tenho diferente dos demais. Essa versão aqui é a versão antiga. O novo frasquinho já é assim, rosado. Quando eu comprar o outro, eu mostro pra vocês, tá? Esse daqui, com certeza, é o mais romântico da linha Lili. Ah, Polly, que clichê! Só por causa do nome? Não. Poderia ser, mas não é. Além de ter o nome Love Lili, ele é literalmente um perfume romântico. É um perfume onde você não encontra somente flores brancas. Você já encontra um lado mais rosado. Então aqui você encontra muitas rosas adocicadas. Então é um perfume onde você encontra baunilha, você encontra rosas, você encontra uma suculência muito gostosa, muita cremosidade e muito almíscar. Então é um perfume elegante, sofisticado, só que é um perfume muito delicado. Então ele não é aquele perfume bombástico. Eu conheço muitas pessoas que reclamam da projeção e fixação do Love Lili. Só que eu confesso pra vocês que eu não tenho problema de projeção e fixação com ele. Mas pra fazer uma comparação de todos, esse daqui é o que menos fixa e projeta, tá? Eu não vou falar pra você que ele é água de chuchu porque eu estaria mentindo. Eu não vou falar pra você que ele não fixa e não projeta porque eu estaria mentindo. Mas fazendo uma comparação, por exemplo, com o Lili tradicional, esse daqui fixa e projeta menos. Então é aquele famoso cheirinho de princesa, é um cheirinho muito delicado, muito aconchegante. É pra você que gosta de fragrâncias rosadas, não tão atalcadas, mas rosadas, com essa vibe baunilhada, muito almíscar. Então é o que você sente aqui, uma fragrância rosada e limpa. Cheirinho de princesa, muito delicado. É o cheirinho que você sente no Love Lili. Uma fragrância muito delicada, muito romântica. Não é um perfume que chega chegando, nada disso. Ele tem uma vibe muito mais sutil. Você vai ficar cheirosa, você vai chamar atenção, mas não é aquele tipo de perfume mal educado. Não é um perfume que vai chegar no ambiente, todo mundo vai sentir o seu cheiro. Não, essa não é a vibe dele, tá? Ele é uma vibe mais sutil, digamos assim. Um outro que eu trouxe pra nós, na verdade, é um hidratante. Gente, foi descontinuado, mas eu acho que seria um desrespeito não trazer essa preciosidade pra cara. Eu já achei que foi um desrespeito da O Boticário Tirar do Catálogo. My Lili. Gente, eu não tenho o perfume do My Lili. Eu me lembro que na época o My Lili não fixava muito, não projetava muito. Eu acredito até que seja por isso que a O Boticário Tirar do Catálogo. Existem algumas teorias, né? Uma teoria de que não fixava e não projetava. Outra teoria diz que é por conta das notas, né? Que eram notas muito caras pra eles manterem aí no catálogo. Só que eu fiquei com o meu hidratante. Eu não tenho o perfume, tenho o hidratante. E é um hidratante, gente, que eu não vendo, eu não dou, eu não desapego. Eu não faço... Gente, esse hidratante aqui, ele é guardado a sete chaves aqui. Ele é guardado a sete chaves na minha cristaleira, gente. Eu amo demais esse cheiro. Só quem teve a oportunidade de conhecer o My Lili sabe o quão perfeito é esse Lili aqui. E eu digo a mesma coisa do Lady Lili. Eu não conhecia o Lady Lili. E muita gente comentou que o Lili Gardênia lembra o Lady Lili. Eu não pude fazer essa comparação porque eu não conhecia esse perfume, mas dizem que ele era delicioso. E se ele realmente se parecia aí... Aliás, se o Lili Gardênia se parece com ele, então é um perfumão mesmo. Mas falando aqui, voltando ao My Lili, gente, era um dos perfumes mais deliciosos da linha do Lili. Um floral esverdeado limpo. Um floral branco, gente, aquoso, limpo, cheirinho de banho tomado. Todos os perfumes da linha do Lili tem aquele lado assabonetado, mas esse daqui era diferente. Ele tinha um lado assabonetado, mas era esverdeado. Era um cheiro de banho. Gente, era uma delícia isso daqui. É um hidratante que eu só uso quando estou com muita saudade. Ele não faz parte da minha rotina, gente. Eu sei que hidratante vence. Antes que alguém venha comentar, eu sei disso, mas eu tenho dó de usar esse hidratante. Ah, Polly, mas que feio falar isso. É porque você não sabe o que eu tô sentindo. Você não sabe o que eu tô sentindo. Você não sabe como foi decepcionante. Eu vou te caro tirar isso daqui do catálogo, gente. Isso daqui é maravilhoso. Por outro lado, caso você tenha curiosidade de conhecer, tem um perfume da L'Occitane que lembra muito. Lembra, tá? Porque eu acho que nenhum vai ser idêntico a ele. Nenhum veio pra tomar o lugar dele. Mas caso você queira ter uma ideia do cheirinho, é o Ninfa das Águas Encanto da L'Occitane. Aquele perfume ali lembra o My Lily. Ah, o Boticário tinha trazido o Jardim de Mistérios pra linha Dreams. E eles tiraram do catálogo também. Aquele cheirinho ali parecia muito com o My Lily. Um outro que chega assim, mas não é tão parecido, é o Fiji Paradise, da linha Botica 214. Então chega ali perto, mas nenhum... Não dá pra fazer uma comparação. Eles são parecidos, mas não são iguais. Então é um cheiro delicioso. Se algum dia o Boticário trouxer novamente em um frasco desse, verdinho, imagina que lindo, eu vou ser a primeira a comprar, gente. Eu amava muito, eu amo muito esse cheiro e gostaria muito de ter o perfume na minha coleção. Um outro que eu trouxe pra nós é um dos meus amados também, Lily Absolu. Vamos falar de projeção e fixação? Eu trouxe até agora pra vocês. Esse daqui, que fixa e projeta muito. Esse daqui, que fixa e projeta bastante também, porém, comparando ao outro, não tem tanta projeção e fixação. E esse daqui, que foi descontinuado o perfume, porque não fixava e não projetava. Esse daqui, diferente de todos os que eu mostrei pra vocês, é um dos que mais fixam e projetam. Esse perfume gruda em tudo. Lily Absolu. Gente do céu. Que perfume é esse? Vocês sabem que, gente, foi uma saga, esse perfume na minha vida, porque eu queria muito ele, mas ele não era tão prioridade assim, porque eu tinha outras coisas pra comprar, né? Quando a gente tem um canal, principalmente quando tem um canal que faz resenha, você tem que estar preparada ali pra comprar os lançamentos, pra levar o lançamento pro pessoal. E esse daqui era um desejo meu, somente meu. Então eu segurei ele um pouquinho pra comprar, fui comprando os lançamentos, trazendo as coisas que vocês me pediam muito, segurei um pouquinho. Quando eu comprei esse perfume, eu fiquei parecendo pinto perdido no lixo. Como diz a minha mãe, pinto perdido no lixo, que é quando você fica muito empolgada. Eu trouxe essa resenha pra vocês, é um dos meus perfumes favoritos da linha do Lily. Eu amo muito. Inclusive, na resenha do Lily Gardenia, me perguntaram se eu preferia o Lily Gardenia ou o Absolu. Gente, eu sempre vou preferir o Absolu. Eu fiquei encantada com o Lily Gardenia, ele é um perfume maravilhoso, mas o Lily Absolu é o Lily Absolu, é um perfume que eu amo demais. Esse perfume aqui tem uma vibe de jasmin sambac, flor de laranjeira, pimenta rosa, baunilha. Então é aquele perfume, gente, ele tem ylang-ylang, então é um perfume que ele tem tudo que eu gosto. Ele tem uma vibe mais adocicada, ao mesmo tempo ele é muito elegante, muito sofisticado, ele tem uma vibe sensual, que vem do ylang-ylang, então é um perfume redondo. Ele é um perfume que ele tem várias nuances, você consegue sentir cada pontinha dele. Ele tem uma evolução deliciosa, muito cremosa. Então é um perfume, gente, sensacional, ele vale a pena demais, é um perfume muito bom, é um dos melhores perfumes. Pra mim é o melhor, mas eu sei que muitas pessoas gostam dos outros também, dos outros perfumes, mas pra mim esse daqui vai ser o melhor. Já falando do meu pódium antecipadamente, esse daqui com certeza é o meu primeiro lugar. Eu amo demais esse perfume. Se você gosta dessa vibe, com mais sensualidade, mais dulçor, esse perfume mais chamativo, esse daqui invade o ambiente, esse daqui marca território, ele chega chegando. É aquele perfumão que vai te marcar pela sensualidade, pela elegância, pela cremosidade e pelo dulçor. Então é um perfume fora de série, gente. Ele é um perfume maravilhoso e é um dos que mais vale a pena pra você na coleção. É um perfume muito, muito bom. Um outro que eu trouxe pra nós, já vou falar aqui que eu trouxe a resenha ontem pra vocês, Lily Lumiere. Gente, esse perfume aqui também é delicioso. Só que esse daqui, ele meio que fica óbvio, né? Quando a gente fala de... Inspiração. Aqui ficou meio óbvio que o Boticário se inspirou no Lanterdi da Givenchy. Isso é muito nítido. Nos outros, eu não sinto muita similaridade com algum perfume importado. Nesse daqui, a gente consegue sentir com muita evidência, tá? Então é um perfumão também. Também tem bastante flor de laranjeira. Se no Lilia de Solu tem o Ylang Ylang, aqui a gente sente os mantos, que também é uma floralidade muito sensual, afrodisíaca. Os mantos é, literalmente, uma flor afrodisíaca. Então é um perfumão também. Tem o Pralinê, que são as amêndoas tostadas com açúcar. Tem baunilha. Então é um perfume extremamente marcante, extremamente sensual. Ele é doce, só que é um dulçor adulto. Por mais que tenha baunilha e amêndoas tostadas com açúcar, esse Pralinê, não fica uma fragrância enjoativa, não fica uma fragrância extremamente doce, justamente porque tem essa floralidade. Tem a flor de laranjeira, tem os mantos. Então quando essas flores se juntam, elas deixam o perfume com mais peso. Aqui também tem patchouli, que eu comentei com vocês, mas não é um patchouli que incomoda, não é um patchouli terroso, não é um patchouli que vai te dar enxaqueca. Ele só tem o papel fundamental de deixar o perfume mais estruturado. Sândalo, que também deixa o perfume estruturado. Então é um perfume com estrutura. É um perfume que chega chegando, que marca território, que gruda na alma, gruda na roupa, gruda nos cabelos. É um perfume que gruda muito. Falando de projeção e fixação, da linha do Lili, o Lili Lumière é o que mais fixa e projeta. Então se você procura projeção, fixação e sensualidade, é o Lili Lumière pra você, gente. Esse perfume aqui vai ser perfeito pra você. Muita projeção e muita fixação. É um perfume que não passa batido de jeito nenhum. E por último, e não menos importante, o lançamento mais recente. Eu acabei que fui na ordem, né, dos lançamentos. Eu nem percebi. Agora que eu me liguei nisso, que o penúltimo lançamento foi o Lili Lumière e agora o Gardênia. gente, esse daqui pra mim é muito... Eu não vou usar a palavra parecido, porque não é parecido, eles não são iguais. Um não substitui o outro. Mas eu diria que tem nuances parecidas, tá? Algumas coisinhas são parecidas um com o outro, mas somente isso. A famosa polêmica de cheiro de barata que eu não senti, graças a Deus, não senti cheiro de barata aqui. O meu marido, eu perguntei pro meu marido, né, eu falei, como assim cheiro de barata? Ele falou assim, não, é um cheiro específico, né, cheiro de barata. Porque eu, por exemplo, o meu olfato é muito aguçado pra sentir, por exemplo, o cheiro de rato. Às vezes o rato nem tá no lugar, ele só passou por ali, eu sei que um rato passou por ali. Agora, o cheiro de barata é um cheiro muito mais específico, por isso que eu não senti aqui, mas muita gente sentiu. Eu achei que fosse só aqui no canal, porque eu recebi muitos comentários aqui, eu já fiquei chocada. Mas no... Ao redor aí da internet, no Instagram, na outra rede, muita gente falou que sentiu o cheiro de barata, tá, gente? Então, assim, vou deixar aqui só uma dica, passem em uma loja pra você experimentar, porque eu não senti de forma alguma esse cheiro, mas muita gente sentiu e você pode ser uma dessas pessoas. Então, passem em uma loja antes de você investir o seu suado dinheirinho nesse perfume, tá? É um perfumão, é um perfume mais puxado pra um lactônico, cremoso, isso é o que eu sinto, tá, gente? Vou me esquecer o cheiro da barata. Porque isso vai ser muito particular. Então, o que eu sinto? Eu sinto essa vibe floral, eu sinto ele levemente adocicado, eu sinto essa pera, eu sinto como se fosse uma pera que traz suculência pra fragrância, eu sinto esse lado do sândalo não trazendo uma nuance amadeirada, mas sim uma nuance cremosa. Então, é um perfume cremoso. Eu diria, se eu fosse fazer uma comparação com o Lili Absolu, que ele é um Lili Absolu pra você usar durante o dia. Ah, Paula, então o Lili Absolu é noturno? Não necessariamente noturno, mas ele combina mais pra dias mais amenos. Eu não acho que o Lili Absolu é um perfume que combina pra um passeio no parque, por exemplo. Eu acho ele tão sofisticado, tão marcante, tão elegante, que ele combina aí com um conjuntinho de alfaiataria, eu chamo ele de conjuntinho de alfaiataria, então ele me lembra muito isso. O Lili Gardena, não, ele me passa uma vibe muito elegante, muito sofisticada, mas não tão pesada quanto um conjuntinho de alfaiataria. Ele me lembra mais um conjunto de linho. Então é um perfumão também. Tem uma resenha completa dele aqui no canal, aliás, de todos os perfumes do Lili, tem uma resenha completa aqui no canal que vale a pena você conferir porque tá bem detalhado, tá? Eu falo de projeção, de fixação, mas já dando spoiler pra ti, tá? Esse bonitinho aqui, ele tem muita fixação e muita projeção? Sim. Então eu vou fazer um ranking aqui pra vocês dos meus favoritos, e eu espero que você goste. Se você não deixou o seu ranking aqui embaixo ainda, independente de quantos você tem a poli, eu só tenho dois. Então me fala, qual que é o seu primeiro favorito? Deixa aqui nos comentários que eu já tô curiosa pra saber, tá? Então só pra fechar com esse daqui, gente, um cheirinho lactônico, cremoso, muitas flores, um lado suculento da pera, almíscar, sândalo, esse sândalo que traz cremosidade. Então falando em nuances, tem nuances parecidas com o Lili Absolu. Combinado? Bom, meus amores, vamos fazer agora o ranking? Primeiríssimo lugar pra mim, com certeza, é o Lili Absolu em primeiríssimo lugar. Em segundo lugar, eu vou colocar o Lili Lumière, porque eu adoro projeção e fixação. Então aqui, gente, pra gente começar, os dois mais sensuais da Oboticário. Os dois mais sensuais e que mais fixam e projetam. Aqui nós temos uma flor muito sensual, e lang-lang, e aqui uma flor muito sensual que é os mantos. Então as duas floralidades mais sensuais, mais marcantes e que mais fixam e projetam são essas duas. Lili Absolu e Lili Lumière, tá bom? Então se você tá procurando isso, você já achou o seu Lili favorito. Então em primeiro lugar, Lili Absolu. Segundo lugar, Lili Lumière. Em terceiro lugar, eu coloco o Lili Gardênia, porque eu acho ele delicioso, é um cheiro muito elegante também. Em quarto lugar, eu coloco o My Lili. Esse daqui é o meu queridinho, eu amo muito ele, então eu coloco ele em quarto lugar, porque eu tenho um apego muito grande nele, principalmente porque não tem mais. Em quinto lugar, o Lili Tradicional, porque eu gosto demais dele, mas eu já tenho vários cheirinhos dele aqui. E por último, o que eu gosto, mas não amo, o Love Lili. Esse daqui é pra você que é mais romântica, que é uma fragrância mais delicada e mais romântica. Vale a pena demais pra conhecer, tá? Então, falando aí de projeção e fixação, primeiros lugares, com certeza, muita projeção e fixação. Aí a gente vem pra esse daqui, de projeção e fixação. Depois a gente vem pra esse, pra projeção e fixação. E por último, esses dois aqui, de projeção e fixação, tá? Fiz o meu ranking, deixe o seu aqui embaixo, que eu tô curiosa pra saber. Não me esconda nada. E, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixa aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, se não ficou esclarecido. Me conta qual é o seu favorito, tá? Não me esconda nada. Bom, meus amores, fechamos mais um vídeo com chave de ouro. Deixem aqui nos comentários pra mim quais são os seus favoritos, que eu já tô curiosa pra saber. Combinado? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, curtam, comentem, se inscrevam no canal, aplica o sininho pra ficar por dentro de tudo e não perder nada. Um grande beijo pra vocês e eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.